O plantio do trigo avança no estado do Rio Grande do Sul e os preços têm alta de mais de 7% neste mês. O dólar começa a semana com queda de mais de 1% e o preço da cenoura sobe 60% na última semana no Cerrado Mineiro. O mercado do campo desta segunda-feira, 26 de junho, já está no ar. O mercado do campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3, na capital paulista. Começamos com informações do mercado financeiro, uma semana que começa com queda forte para o dólar e alta significativa para o índice Bovespa. De acordo com os analistas de mercado, hoje, tanto o câmbio quanto a Bolsa acabaram acompanhando os mercados internacionais. Foi um dia de poucas notícias no campo político e econômico aqui no Brasil, por isso essa influência estrangeira sobre os mercados de dólar e também das ações aqui negociadas na Bolsa. Começamos então com o dólar, que teve essa queda de mais de 1%. O petróleo teve uma boa recuperação no mercado internacional hoje e acabou influenciando essa baixa para a moeda americana. O dólar registrou queda não só diante do real, mas também diante de outras moedas de países emergentes, como é o caso da moeda da Turquia, do México e de países que são concorrentes com o Brasil. Bom, a moeda americana, que na semana passada estava negociada em torno de R$ 3,33, começa esta semana valendo R$ 3,30 mais R$ 20 e a queda é de 1,10%. Já o índice Bovespa acompanhou as principais bolsas do mundo todo que tiveram alta hoje. Os índices acionários do mundo foram influenciados por uma notícia que veio da Itália. O governo italiano vai ajudar dois bancos que estavam com dificuldades lá no país. E isso foi visto como uma boa notícia para o mercado financeiro do mundo todo. O índice Bovespa acabou acompanhando esse otimismo. A alta no preço do petróleo provocou alta também nas ações da Petrobras, que tiveram um bom desempenho ao longo do dia. E as ações de bancos, como é o caso do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, também foram negociadas em alta. Tem grande peso dentro do índice Bovespa, por isso um dia de alta para o Ibovespa à vista. O índice fica a 62.188 pontos. O ganho é de 1,80% em relação à última semana. Só que os analistas de mercado alertam que esta segunda-feira foi atípica para a semana. O dólar em queda e o Ibovespa em alta não devem se repetir ao longo dos dias. Isso porque o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar nos próximos dias a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e isso pode trazer instabilidade política, o que pode também se refletir na economia. Os analistas de mercado acreditam que a inflação vai ficar mais baixa até o final do ano. Mas o PIB deve crescer menos do que o que era esperado. Os juros devem ficar em 8,5% até dezembro. Os dados foram divulgados pelo Boletim Focus, que é informado toda segunda-feira pelo Banco Central, após ouvir vários economistas do Brasil inteiro. A reportagem é de Camila Xavier. A estimativa para a expansão do PIB, produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, desta vez caiu de 0,4% para 0,30%. Para o ano que vem, a estimativa de crescimento do PIB foi reduzida pela quinta vez seguida. O índice do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, aponta uma retração de 2,20% para 2,10% em 2018. A projeção da inflação caiu pela quarta vez, passou de 3,64% para 3,48%. Para as instituições financeiras, a taxa Selic encerra 2017 e 2018 em 8,5%. Atualmente, a taxa Selic está em 10,25%. De Brasília, Camila Xavier, para o SBA. Um destaque hoje do mercado financeiro aqui na Bolsa foram as ações da Alpargatas, que faz parte do grupo JIF. As ações passaram todo dia em alta. Em alguns momentos, os ganhos foram acima de 4%, com os papéis sendo negociados a R$ 13,17 por ação. Isso aconteceu porque a empresa divulgou um fato relevante ao mercado, dizendo que a controladora dela, que é a JIF, dona da JBS, celebrou um acordo de confidencialidade envolvendo uma possível transação de venda das ações para a empresa Cambuí. Essa venda da Alpargatas faz parte daquele plano de desinvestimento da JBS, que foi anunciado na semana passada. A empresa pretende arrecadar cerca de R$ 6 bilhões com a venda de alguns ativos e agora a primeira venda deve acontecer após o anúncio desse plano, é da Alpargatas, que foi adquirida pelo grupo no ano passado. Bom, agora a previsão do tempo. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, nos conta como ficam as condições do clima em todo o Brasil durante os próximos dias. Olá, Juliana. Olá, Rafael. Olá a todos. Durante as últimas semanas, o predomínio tem sido de tempo mais seco na maior parte do interior do país. Isso tem provocado diminuição dos índices de umidade do solo, especialmente nas áreas em vermelho. No decorrer dos próximos dias, durante a próxima semana, a expectativa é de um padrão de chuvas que é associado agora a um bloqueio atmosférico que impede o avanço de áreas de instabilidade para a parte mais central do país. As instabilidades se concentram principalmente no extremo sul do Brasil, no extremo norte e ainda também em áreas litorâneas do nordeste, pelo menos até o dia 1º de julho. No decorrer do segundo período, esse mesmo padrão de chuvas ainda se mantém. Se concentrando ainda no extremo norte, no litoral norte do nordeste, na faixa leste também, agora volta a chover principalmente no litoral do sudeste e ainda também no litoral do Paraná e de Santa Catarina, por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano. Já nas áreas mais claras do mapa, o tempo segue firme e não há expectativa de chuva. Isso acaba beneficiando principalmente aquelas culturas que estão em fase de colheita, especialmente o milho e segunda safra e também as lavouras de algodão, tanto no centro-oeste como também no interior do nordeste. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas suas informações. Daqui a pouco ela volta com os destaques para o clima nos Estados Unidos. E no próximo bloco você vai ver também como ficaram os preços do café hoje e o andamento do plantio do trigo no Rio Grande do Sul. Nós voltamos já. O mercado do campo está de volta direto dos estúdios da B3 na capital paulista e agora com informações do mercado do café. Na última quinta-feira, os preços do café tiveram uma queda bem acentuada, tanto na Bolsa de Londres quanto na Bolsa de Nova York. A sexta-feira já foi marcada por uma recuperação que continuou hoje. Os valores seguem em alta nas duas bolsas. Os preços do café robusta negociados lá na Bolsa de Londres tiveram uma alta menor do que lá na Bolsa de Nova York. Só que esses ganhos foram puxados pelo café arábica e também pelo preço do petróleo. O mercado do petróleo teve uma recuperação hoje e acaba tendo um impacto positivo em outros mercados. O contrato de julho, negociado a US$ 2.076 por tonelada, sobe 0,63%. Já o contrato de setembro, a US$ 2.090 a tonelada, tem alta de 0,57%. Para novembro, US$ 2.065 a tonelada, alta de 0,43%. E o contrato de janeiro do ano que vem, a US$ 2.043 por tonelada, sobe 0,64%. Apesar dessa alta no fechamento dos mercados lá na Bolsa de Nova York, os preços chegaram a subir mais e na cotação máxima do dia atingiram valores bem mais altos do que o do fechamento. Agora você acompanha como ficaram os preços do café arábica na Bolsa de Nova York, que na última sexta-feira já tiveram uma alta de mais de 5% e hoje sobem mais de 1,5%. O contrato de julho, a US$ 1,21 polibra peso, sobe 1,66% na comparação com a última semana. Para agosto, US$ 1,24 polibra peso, alta de 1,21%, mesma situação para o contrato de setembro. Já o contrato de dezembro, a US$ 1,28 polibra peso, sobe 1,18%. Os preços do café foram sustentados também pela queda do dólar diante do real, o que acaba segurando as exportações brasileiras. Então há uma diminuição na oferta global de café e os preços tendem a subir. Agora os valores negociados aqui na Bolsa de São Paulo também seguindo essa tendência de alta e os contratos mais curtos têm nova recuperação, uma alta muito forte diante da queda que foi registrada na última quinta-feira. O contrato de setembro sobe menos, 0,82%, negociado a US$ 147,25 a saca de 60 quilos. Já o contrato de dezembro tem uma alta expressiva de mais de 7,5%, chega a US$ 151,50 a saca de 60 quilos. A alta é de mais de US$ 10,00 a saca de 60 quilos em relação à última sexta-feira. E o contrato de setembro do ano que vem atinge agora US$ 159,05 a saca, alta de 6,85%. E os dois contratos, tanto de dezembro quanto de setembro do ano que vem, sobem ainda mais nos últimos negócios aqui da Bolsa, o que mostra mesmo essa recuperação para o mercado de café. Os preços têm essa forte alta, puxados então pela queda do dólar e por conta da recuperação em relação à queda que foi registrada na última semana. Bom, agora nós voltamos a falar sobre a previsão do tempo. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, nos conta como ficam as condições de chuva e temperatura no meio oeste dos Estados Unidos. O clima tem sido um grande fator que tem pesado sobre as cotações da soja e do milho. Juliana? Com relação à safra de grãos dos Estados Unidos, a situação climática ainda está mais favorável do que ocorreu durante os últimos períodos, porque após episódios de chuvas mais frequentes, ocorreram até paralisações nas atividades de plantio. Agora, já em fase de desenvolvimento, a expectativa ainda é de episódios de chuva nas principais áreas produtoras de grãos dos Estados Unidos. Até o dia 1º de julho, ainda há expectativa de chuva, especialmente no meio oeste, com acumulados que podem alcançar até 30 milímetros. Já em relação às temperaturas, não devem ficar muito elevadas, podem variar de 29 até 33 graus nas principais áreas produtoras de grãos. No decorrer do período seguinte, a expectativa ainda é de episódios de chuva, especialmente no cinturão de grãos dos Estados Unidos, ainda com episódios de chuva que podem acumular até mais do que 30 milímetros de água. Isso durante o período do dia 2 até o dia 6 de julho. Já em relação às temperaturas, se mantém com a mesma variação, não devem variar de forma muito expressiva. As temperaturas máximas ficam próximas de 28 graus e ainda podem alcançar até 32 na maior parte das áreas produtoras de grãos dos Estados Unidos. Então, pelas próximas duas semanas, a expectativa ainda é de episódios de chuva nas áreas produtoras, tanto de milho como de soja dos Estados Unidos, mantendo a umidade do solo elevada, o que beneficia o desenvolvimento das lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações. Pois essa condição de chuva deve manter sob pressão o mercado de soja e milho lá na Bolsa de Chicago. A grande preocupação do produtor dos Estados Unidos é o início da safra, porque o verão lá nos Estados Unidos costuma ser quente e seco. Essas chuvas agora vão beneficiar o desenvolvimento inicial dessas lavouras, o que pode aumentar o potencial produtivo das áreas norte-americanas. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a produção de legumes aqui no Brasil. O preço da batata teve uma forte queda no mercado físico. Enquanto isso, o preço da cenoura teve uma ótima recuperação. Começamos então com os valores da batata. Os números são apurados pelo CPEA. Na última semana, a batata padrão Ágata teve uma queda de 21% no preço pago ao produtor rural. O valor ficou em R$ 48,02 a saca de 50 quilos. De acordo com os pesquisadores do CPEA, a elevada produtividade e a concentração da colheita da safra das secas é que acabou provocando essa queda muito forte. Além de uma oferta maior, o consumo está menor aqui no Brasil. Então, não há muita saída para a batata nos últimos dias, o que tem provocado essa queda. Todo esse cenário tem deixado tanto produtores quanto atacadistas desanimados com o mercado da batata, segundo ainda os colaboradores do CPEA. Por conta dessa situação, muitos produtores não têm comercializado a parte baixa da batata, visto que os preços não cobrem nem os custos de produção. Para a próxima semana, o volume de batatas deve continuar mais alto nas principais regiões produtoras e, com isso, a tendência é de preços mais baixos. Diferente desse mercado, os preços da cenoura na última semana, lá no Cerrado Mineiro, tiveram uma forte valorização. De acordo com o CPEA, a cenoura raiz suja ficou negociada em R$ 8,00, a caixa com 29 quilos. É um aumento de 60% em relação à semana passada. Apesar desse bom aumento, os produtores ainda estão muito preocupados lá em Minas Gerais. Isso porque o custo de produção está em R$ 12,50, a caixa com 29 quilos. Então, esse valor pago a eles não cobre ainda esses custos. Então, ainda não vale a pena. A valorização mais forte da última semana acontece por conta do recuo na oferta. Os produtores têm deixado de vender porque os preços estão muito baixos. Os pesquisadores do CPEA acreditam que, na próxima semana, deve continuar esse recuo na oferta de cenoura. E, por isso, os preços podem melhorar ainda mais, chegando até mais próximos do custo de produção, que passa, então, de R$ 12,00 a caixa de 29 quilos. Acontece, neste exato momento, em São Paulo, o leilão das fazendas reunidas Boi Gordo. O leilão é judicial e é acompanhado pelo Canal do Boi. Até o momento dos 24 lotes, 10 já foram arrematados, num total de R$ 130 milhões. Você acompanha o resultado final desse leilão ao longo da nossa programação. A área plantada com trigo no Rio Grande do Sul e no Paraná deve ficar cerca de 10% menor neste ano do que no ano passado. Isso é reflexo dos preços baixos da safra anterior. Mais detalhes sobre o andamento do plantio do trigo você acompanha na reportagem de Annelise Nicolodi. Depois de um período longo de chuvas, o sol voltou a brilhar no Rio Grande do Sul. Com ele, as máquinas estão nas lavouras e agora trabalham em ritmo intenso para dar conta do plantio de 727 mil hectares de trigo. Até agora, menos de 20% desse total foi semeado. Esse percentual já teria ultrapassado 50% se considerada a média dos últimos 5 anos. Cumprir o prazo do zoneamento agroclimático é essencial para ter direito ao Proagro. Dentre os fatores da questão do zoneamento agroclimático vem a questão de cobertura de seguro agrícola. O zoneamento agroclimático, como o próprio nome já diz, principalmente nas culturas de inverno, ele está baseado no período de colheita e também no período de florescimento do trigo. Por quê? Se eu tiver um plantio muito no cedo, há tendência de que as jadas que ocorrem lá no mês de agosto ou setembro acabam pegando esse trigo e acabam causando redução de produtividade. E também no período de colheita, já começo de setembro, há um mês que geralmente tem um excesso de chuva, a colheita daria nessa época. A outra situação é que se você plantar depois do período de zoneamento, o clima já não é mais propício para a cultura lá no seu final e também ela vai ter um período curto de desenvolvimento vegetativo, o que vai acarretar no menor crescimento, numa menor massa e também numa menor produção. Então, em cima de estudos, em cima da pesquisa, você chega a um período em que você tem o máximo de aproveitamento, tanto em ganho produtivo, mas também em desempenho econômico da cultura. Então, isso que define a janela de zoneamento e isso é importante respeitar para que nós tenhamos tanto ganho econômico como ganho produtivo também. Nas áreas onde as chuvas foram mais intensas, muitas lavouras mostram a necessidade de correção dos efeitos causados pelas enxurradas. Nesse cenário, dependendo da região produtora, a semeadura está muito atrasada e alguns produtores devem desistir do plantio de algumas áreas. Temos aí já um levantamento e conversas com alguns produtores que vai haver uma redução da área de trigo em virtude de que houve esse atraso por esse excesso de chuva, por esses 23 dias consecutivos de chuva que deu e o produtor vai acabar destinando a área só para o plantio de alguma cultura de cobertura. Preço baixo, custo elevado, importação e estoques altos desanimam os triticultores. Neste ano, a área plantada com a principal cultura de inverno no Rio Grande do Sul será menor. É o que apontam os primeiros levantamentos feitos, tanto pela Emater quanto pela Conab. Para a Companhia Nacional de Abastecimento, o recuo será de 10%. Para a Emater, 6,49%. Com a área menor, deve diminuir também a produção. E segundo os especialistas, a redução só não será maior porque o agricultor precisa manter a rotação de culturas para favorecer o plantio de soja no verão. É por esse motivo que o produtor de cruzal, Taguinter Kirsch, vai plantar 150 hectares de trigo. Grande parte do problema do trigo é a comercialização, preço. Hoje não temos liquidez. Temos plantando porque não temos outra opção de inverno, em função de cobertura, de adubação que fica para o soja. Mas grande parte do problema é a comercialização e preço. O trigo pão tipo 1 teve o preço fixado pelo governo em R$ 37,26, a saca de 60 kg. Os preços mínimos servem como referência para o governo aplicar políticas de subvenção aos produtores rurais, no caso de forte recuo das cotações de mercado. O trigo, vamos dizer assim, é o cereal que foi base da nossa agricultura, o produtor tem essa tradição de plantar trigo, além de que é o cereal de inverno, é a cultura de inverno, a qual ainda tem a liquidez, porque se nós pegar algumas outras culturas que nós semelhamos no inverno, com interesse econômico, elas não têm tanta liquidez, você não consegue entregar nos comércios. Por exemplo, a própria aveia, que é uma cultura plantada em larga escala. Mas são poucas as empresas, as cerealistas, que acabam recebendo esse cereal. Então, o trigo é a cultura que, mesmo tendo os problemas de comercialização de valores e não deixando tanto lucro para o produtor, é o produto que ele consegue comercializar. Bom, os preços, de acordo com o CPEA, têm apresentado uma alta nos últimos dias. Isso acontece por conta da intressafra, lá no sul do país, e também por conta dessa expectativa de uma diminuição da área plantada. Vocês viram na reportagem, a Conab estima que no Rio Grande do Sul, a queda seja de 10% na área plantada com trigo, e no Paraná, essa baixa deve ser de 8,7%. Ou seja, é uma redução na área plantada que deve impactar também na produção brasileira. Com isso, os valores têm apresentado ganhos nos últimos dias. O preço do trigo, lá no estado do Paraná, teve uma leve queda na última sexta-feira, mas se comparado aos últimos cinco dias, os valores estão em alta. Até o dia 22 de junho, o trigo era negociado a R$ 637,61 por tonelada no estado paranaense. A semana terminou com o trigo valendo R$ 633,80 a tonelada no estado do Paraná. É um aumento de 3,3% somente neste mês de junho para o trigo paranaense. A alta para o trigo no Rio Grande do Sul é ainda maior. A última semana foi marcada por ganhos ao longo de todos os dias. Os valores começaram a semana passada a R$ 587,41 por tonelada, passaram dos R$ 590,00 por tonelada ao longo da semana e na última sexta-feira os preços se aproximaram de R$ 600,00 a tonelada. O valor do trigo, segundo o CPEA, ficou em R$ 599,02 a tonelada no Rio Grande do Sul. No mês de junho, o aumento é de 7,15% na cotação, se comparado com o mês de maio. Então, essa expectativa de menor produção já tem impactado nos preços do mercado físico aqui do Brasil. No próximo bloco, você vai ver os destaques do preço da soja e do milho e também que a Conab vai realizar um novo leilão de pepe e pepro no Mato Grosso. Nós voltamos já. O mercado do campo está de volta direto dos estúdios da B3, na capital paulista. Voltamos com informações do mercado de soja e milho, começando com um recorde de produção que foi verificado neste ano no estado de Santa Catarina. Os catarinenses escolheram a maior safra da história do estado. A produção chegou a 2,4 milhões de toneladas, 13,4% a mais do que na safra passada. A soja vem ganhando cada vez mais espaço no estado de Santa Catarina, ocupando principalmente áreas que antes eram cultivadas com o milho. A produtividade também aumentou. Não foi só a área que cresceu no estado e garantiu essa boa produção. O rendimento médio das lavouras chega a 3,6 toneladas por hectare, um ganho de 11,24% se comparado também com a safra anterior. O estado é o maior produtor de suínos do Brasil, o segundo maior produtor de frango e um dos principais produtores de leite do país. Com essa produção, a demanda é muito grande por grãos, que fazem parte da ração animal. Por conta disso, Santa Catarina tem buscado aumentar a sua produção de grãos para atender a demanda interna e não ficar dependente da compra de outros estados. No ano passado, com a quebra na safra de milho e a forte alta nos preços aqui no mercado físico do Brasil, muitas indústrias, principalmente de Santa Catarina, que produzem suínos e frangos tiveram dificuldades justamente por conta do aumento nos custos de produção. Então, uma boa notícia para os produtores catarinenses. E a Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, anunciou mais um leilão de PEPRO e PEP lá para o estado de Mato Grosso. São operações para o milho. Essas operações têm acontecido desde o mês de maio para garantir o preço mínimo ao produtor. Isso porque com o aumento da oferta lá no estado matogrossense, os valores tiveram quedas acentuadas neste ano. As operações de PEP e PEPRO serão realizadas amanhã, dia 27 de junho. Na operação de PEP serão colocados à venda 330 mil toneladas de milho. E na operação de PEPRO serão 1 milhão de toneladas de milho. Bom, agora os mercados. A semana começou com alta, tanto para os preços da soja, quanto para os preços do milho. Os valores da soja tiveram uma alta mais tímida lá na Bolsa de Chicago. Esse ganho aconteceu por conta de uma recuperação. A semana passada foi marcada por queda nos preços e aí normalmente tem essa recuperação no mercado. Os valores ficam mais baixos, atraem compradores. Só que os ganhos não foram tão expressivos porque muitos investidores do mercado de soja estão aguardando o relatório final de plantio dos Estados Unidos, que será divulgado na próxima sexta-feira. Bom, você acompanha agora como ficaram os preços. Essa alta que foi verificada hoje lá na Bolsa de Chicago para a soja. O contrato de julho, negociado a US$ 9,06 por bushel, teve alta de 0,24%. Para agosto, US$ 9,11 por bushel, a alta é de 0,30%. O contrato de setembro, negociado a US$ 9,12 por bushel, sobe 0,38%. E o contrato de novembro, a US$ 9,13 por bushel, sobe 0,30%. Os contratos, se vocês observarem a cotação máxima do dia, chegaram a ter uma alta maior. Só que aí o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou como foram as exportações na semana passada. E o volume exportado foi menor do que na semana anterior. Isso acabou diminuindo um pouco os ganhos para o mercado de soja. Já os preços de milho tiveram uma alta expressiva hoje, um pouco mais do que os de soja. Os valores de milho foram influenciados pelo preço do petróleo, que subiu, e pelo dólar mais fraco diante de outras moedas, o que aumenta a competitividade do produto lá nos Estados Unidos. O contrato de julho ficou negociado a US$ 3,59 por bushel, com uma alta de 0,34%. Para setembro, US$ 3,67 por bushel, alta de 0,47%. O contrato de dezembro, a US$ 3,77 por bushel, sobe 0,46%. E o contrato de março do ano que vem, a US$ 3,87 por bushel, sobe pouco mais de 0,5%. Os contratos de milho também tiveram uma queda acentuada na semana passada lá na Bolsa de Chicago. Então, essa alta de hoje ainda não recupera totalmente as perdas que foram registradas na última semana. Tanto que os contratos mais longos para o milho chegaram a passar dos US$ 4,00 por bushel na primeira quinzena do mês de junho. Agora já são negociados bem abaixo desse valor, desse patamar dos US$ 4,00 por bushel. E agora, os preços negociados aqui no Brasil. Como ficaram os valores na Bolsa de São Paulo? Os preços estão em queda conforme o andamento da colheita avança aqui no Brasil. O contrato de julho, negociado agora a R$ 26,00 a saca de 60 quilos, tem queda de 0,57%. Para setembro, R$ 25,60 a saca de 60 quilos, a queda é de 2,36%. Já o contrato de novembro, a R$ 26,55 a saca de 60 quilos, cai 1,78%. E o contrato de janeiro do ano que vem, a R$ 26,95 a saca de 60 quilos, tem baixa de 2,36%. Uma queda até que bem expressiva para os contratos de milho negociados aqui na Bolsa. As baixas já eram verificadas na semana passada. Os preços têm apresentado essa queda, inclusive no mercado físico aqui do estado de São Paulo. A colheita do milho estava mais forte nos estados do centro-oeste do país. Mas começaram a avançar também no Paraná, no Rio Grande do Sul, algumas áreas de São Paulo. Com isso, a tendência é de aumento na oferta do mercado físico e os preços devem cair ainda mais nas próximas semanas. Falando em aumento da colheita do milho nos estados, principalmente em Mato Grosso, os produtores rurais precisam agora liberar os armazéns para colocar esse milho. Então, a comercialização da soja aumentou no último mês. Mesmo assim, o preço do frete no estado matogrossense continua caindo. Quem traz mais detalhes sobre essa relação do frete e também da comercialização de grãos é o repórter Valdir Pacheco. No mês de fevereiro, muito foi mostrado e debatido aqui no SBA as fortes chuvas que deixaram intransitável a rodovia federal BR-163 no estado do Pará. O que prejudicou severamente o escoamento da safra 2016-2017 de soja e milho de Mato Grosso. Cerca de 5 mil caminhões carregados que seguiam para o porto paraense de Miritituba ficaram parados em meio aos atoleiros em trechos da estrada. A manutenção e pavimentação da BR-163 são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, que é vinculado ao Ministério dos Transportes. Na atualidade, o trecho da divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará até o porto são 668 quilômetros, sendo que 86% da pavimentação está concluída. Faltam 90 quilômetros. E é exatamente nesses 90 quilômetros que não foram asfaltados que estão causando acidentes violentos devido ao excesso de poeira com esse tempo seco. Com o frete a 172 reais por tonelada para o escoamento por Miritituba, os motoristas estão dando preferência para o escoamento por Rondonópolis, a 200 quilômetros ao sul de Cuiabá. Seu Celso é gerente de uma transportadora há oito anos e nos últimos anos tem realizado viagens para a Miritituba e afirma que a precariedade da estrada nesse período e o baixo preço do frete está afugentando os motoristas. As três de hoje estão optando para baixo devido a um frete mais barato e a ter a consciência de que o motorista está correndo do Miritituba. E aí com aquela buraqueira eles preferem pagar o pedágio caro aqui, mas estão andando em uma estrada melhor. O motorista Hilário está com sua carreta carregada de soja para partir rumo a Miritituba. Só que está com um problema muito sério que é a questão da poeira, né? A poeira está dando muito acidente, os motoristas bastante, bastante imprudente, essas transportadoras botam bastante caminhão aí, os motoristas não têm prudência. Essa viagem mesmo deu quatro acidentes muito graves, um batendo na poeira, né? A pessoa não tem visibilidade e quando vê, está junto um do outro, acontece um acidente. Baixou muito o frete aqui, daí o pessoal está procurando outro rumo, onde o frete está um pouco melhor, né? Com o preço compensa um pouco mais, a estrada também é melhor, né? Não judia tanto o caminhão, aí eles optam para voltar para a região mais sul, né? Mesmo tendo que pagar pedágio no trecho? É, com certeza. Essa questão do pedágio também é outra situação difícil de você falar, né? Você paga tantos impostos e ainda paga o pedágio em cima desse frete ainda. Com os preços da soja em baixa, os sojicultores estão segurando as vendas. Ainda restam 30% da última safra de soja para ser comercializada. O que tem comercializado hoje no mercado, 70% da soja, que é os indicativos, uma parte desse programa vai para a Miritituba, certo? Do programa de Miritituba, algo em torno de 3 milhões de toneladas, 90% dessa soja já foi escoada. E está tendo uma dificuldade, questão logística agora, nos finalmentes, pela condição da estrada e a condição do frete. Voltir Pacheco para o SBA. O Mercado do Campo desta segunda-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília.